Não sei porquê gosto tanto desta tarefa logo pela manhã. Acho que me põe de bom humor. De antes, quem fazia isto era o patrão. Dizia que tinha orgulho em que o passeio à frente do restaurante fosse o mais limpo da avenida. E a maior parte das vezes era o que acontecia. As pessoas gostam de limpeza. Sempre se limpou o passeio à frente das lojas. Mas agora é que a maior parte se deixou disto. Acho-me muito bom. Ainda por cima, agora, que anda a cidade cheia de turistas, devemos ter bril e é uma tradição que se recupera. Adoro o sol a bater na água. Arroz também é seu. Mantenha-o limpo.